Olá, crianças! E aí? Fizeram a atividade? Aproveitaram esse tempinho já pra tomar aquela água, ir ao banheiro, fazer o lanchinho? Aproveitaram? Pois é, agora a gente vai falar de algo sério, né? Nós vamos ter mais uma aula. Então vamos deixar o TikTok de lado, vamos deixar os brinquedinhos de lado e vamos à aula, né? Hoje nós teremos aula, mais uma aula aí, desta vez, aula de linguagens. E estudaremos contos de fadas no teatro. Os contos de fadas são histórias que desde a antiguidade as pessoas transmitem de geração a geração. Muito tempo se passou desde sua origem. Mas esses textos foram lidos e relidos em todas as épocas e são até hoje. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles já ouviram essas histórias antes, na infância deles, né? Então esses contos de fadas surgiram a partir de contos de pessoas que foram contando, uma pessoa foi contando pra outra, foram criando, foi registrado, né? No caso, essas histórias elas foram registradas através de livros e outras pessoas foram fazendo adaptações dessas histórias e hoje nós temos aí inúmeros escritores que escreveram sobre essas histórias, como por exemplo, os irmãos Green, né? No princípio, os contos tinham como público-alvo os adultos e caracterizavam-se por serem narrativas bastante fortes, que mostravam traições, vinganças e mortes. Com o tempo, esses contos, eles sofreram diversas adaptações até chegar à forma conhecida de hoje, né? Muito mais voltada ao universo infantil do que ao universo adulto. Então eles foram escritos inicialmente, lá na antiguidade, né? Para adultos, porém foram adaptados e hoje é mais voltado para o universo infantil. Em geral, pais e avós costumam ler para as crianças histórias que se passam em reinos distantes e envolvem príncipes, princesas, princesas, fadas, dragões, peiticeiros, dentre muitos outros elementos mágicos. Provavelmente, você já leu e ainda lê muitos contos de fadas, histórias como de Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, entre outras que estão muito presentes ainda aí no imaginário de todos. É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar dela. Vocês já encontraram alguém que nunca ouviu um conto de fada? Essas histórias aí, elas estão no repertório, na infância de todo mundo, né? É raro você encontrar uma pessoa que não conheça Chapeuzinho Vermelho, que não saiba quem é João e o Pé de Feijão, né? Que não saiba quem é João e Maria, que não saiba quem é Cinderela, é Branca de Neve, Bela Adormecida. Eu nunca encontrei alguém que não conheça essas histórias. Vocês já encontraram alguém que não conhece essas histórias? Ou essas histórias, né? Eu acho bem difícil. Geralmente, um conto de fada, ele vai ter o quê? O agressor, que é o vilão da história, né? Igual, por exemplo, na história de João e Maria. Quem é que é o vilão? É a bruxa, né? Quem é em Chapeuzinho Vermelho? Quem é o vilão? É o lobo mau. Branca de Neve? Quem é que é o vilão? É a madrasta de Branca de Neve, né? Então, sempre um conto de fada, geralmente, né? Vai ter um vilão. Tem o doador, que em geral é a fada madrinha, né? Alguém que ajuda aquele personagem principal, como é, por exemplo, na Cinderela, que ela queria ir ao bairro, né? E aí a fada madrinha dela ajudou, transformou ali a abóbora em carruagem, os ratinhos nos cavalos. Fez um vestido, né? Transformou o vestido velho dela em vestido de princesa. Então, geralmente, tem esse doador aí, que é essa pessoa que ajuda o personagem principal, que geralmente é uma fada madrinha. Tem o auxiliar, que é o personagem secundário, que ajuda o herói a vencer os seus desafios, né? Que faz parte. É um personagem secundário, que não é tão importante, mas que ajuda ali o personagem principal. Por exemplo, na história do Chapeuzinho Vermelho, tem o caçador, né? Que vai ajudar a Chapeuzinho. A história não gira em torno do caçador, mas ele é um personagem secundário, que vai ajudar a Chapeuzinho e a vovó a se livrar aí do lua. A princesa e sua família, muitos contos de fadas têm essa princesa, que é o caso de Cinderela, que é o caso de Branca de Neve, que é o caso aí... Da Bela Adormecida, né? Tem uma família e tem uma princesa ali no meio. O herói, sempre tem um herói ali na história, como por exemplo, Branca de Neve, o príncipe herói, né? Através do beijo do príncipe, a Branca de Neve, ela voltou a viver, né? O falso herói, que é aquele personagem que se finge de bonzinho, mas não é bonzinho, né? É o chamado falso herói. Não tem todos esses aqui em um único conto de fada, mas geralmente a maioria deles vai estar presente aí nos contos, tá? Há a presença de elementos mágicos e fantasiosos, as fadas, feiticeiras, animais com características humanas, por exemplo, gato de botas, né? Objetos que voam. Esses seres mágicos são importantes nas histórias, pois sempre ajudam o herói a alcançar seus objetivos. Então, contos de fadas não significa que todos os contos vão ter fadas, não, mas significa que vão ter elementos mágicos, fantasiosos na história. Por exemplo, a história de Chapeuzinho Vermelho. Na história de Chapeuzinho Vermelho não tem fada, não tem magia, mas ali tem um lobo, um lobo que fala. E lobos? Lobos falam, gente? Falam, gente? Lobos não falam, né? É um animal, não tem como ele falar. Então, tem esses elementos aí fantasiosos nas histórias dos contos de fadas. A estrutura de um conto de fadas, né? De contos de fadas. Temos a situação inicial, o início da história, o desenvolvimento da história, que vai vir aí junto com uma complicação ou um conflito, até chegar ao desfecho ou final da história. Por exemplo, a situação inicial do Chapeuzinho Vermelho foi quando a mãe pede para ela entregar os doces para a vovó, né? Desenvolvimento. Chapeuzinho Vermelho atravessa a floresta e aí ocorre uma complicação, ou seja, um conflito, né? Chapeuzinho Vermelho encontra o lobo mau e ela decide ir por um caminho diferente, né? Indicado aí pelo lobo mau. E aí começa o conflito da história, quando ela chega lá, ela é enganada pelo lobo e o lobo tenta devorá-la, né? E o desfecho ou final acontece com o quê? Com o caçador que vai matar o lobo, né? Algumas histórias dizem que ele matou o lobo, outras histórias falam que ele assustou o lobo, né? Esse é o desfecho da história. E geralmente os contos de fadas vão ter uma temática, uma lição, uma moral ali no meio, né? Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, tem a lição de não conversar com estranhos, né? No conto de fada também vai indicar o lugar onde aconteceu, lá no meio da floresta, né? O narrador, vai ter um narrador na história dos contos de fadas, tem narrador. E o tempo, né? Quando foi que aconteceu. Tudo isso aí vai estar presente aí dentro do conto de fada. E nós vamos agora assistir a um conto, né? Que é João e Maria. É um conto de fadas também. Onde nós temos como vilão aí a bruxa, né? Eu acredito que vocês já viram, ou já ouviram, ou já leram um livro sobre João e Maria. Mas a gente vai ver mais uma vez, só para vocês compreenderem aí melhor o que é um conto de fadas, certo? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Contando Histórias. Hoje, a gente vai ver a historinha de João e Maria, interpretada pelo Cascão e pela Magali. Quem melhor para fazer essa história do que uma menina que adora comer? Com certeza, ela vai se ver encantada com a casa feita de doces. E também o Cascão. Ele que não poupa uma confusão para poder se meter, hein? Eu acho que vai ser bem legal. Então, com vocês, João e Maria. Perto de uma floresta, vivia uma família muito pobre, que nem tinha mais o que comer. A madracha, então, disse ao marido para se livrar das crianças, deixando-as perdidas na floresta. As duas, que ainda estavam acordadas, ouviram tudo e ficaram muito tristes. No dia seguinte, enquanto caminhavam para a floresta, João foi jogando pedaços de pão para marcar o caminho. Quando chegaram a uma clareira, o pai fez uma fogueira e disse para as crianças dormirem, enquanto ele ia colher umas frutas com a mulher. João e Maria ficaram sentados junto ao fogo por muito tempo, até que adormeceram. Quando acordaram, já era tarde da noite e o pai e a madrasta haviam sumido. João estava tranquilo, pois havia marcado o caminho de volta com as migalhas de pão. Só que, quando amanheceu, viu que os pássaros da floresta tinham comido todas as migalhas. Perdidos, João e Maria caminharam por muito tempo, até que viram um lindo pássaro. As crianças o apanharam, encantadas, até que ele pousou no telhado de uma casinha. João e Maria chegaram perto e notaram que a casinha era feita de pão doce, coberta de bolo e com as janelas de açúcar. Com muita fome, começaram a comer as paredes da casinha. De repente, a porta se abriu e apareceu uma mulher muito velha, que tomou os dois pelas mãos e os levou para dentro. Serviu comida às crianças e arrumou boas camas para elas. Na manhã seguinte, a velha, que era uma bruxa, trancou João numa jaula e mandou Maria preparar comida para ele. A velha queria engordar João para poder comê-lo. A bruxa pedia para João mostrar o seu dedo. Assim, saberia se o menino estava gordinho. Mas a velha não enxergava bem e João, esperto, mostrava um ossinho de frango. Um mês depois, a bruxa viu que João continuava magro e perdeu a paciência. Mandou Maria acender o forno, mas a menina pediu para a velha mostrar como se fazia. Quando a bruxa colocou a cabeça no forno, Maria empurrou para dentro e fechou a porta. Em seguida, foi soltar o seu irmãozinho. As crianças entraram na casa da bruxa para pegar algumas mulazeimas e viram várias caixinhas cheias de pérolas e pedras preciosas. Pegaram tudo o que puderam. Em seguida, saíram rapidinho da casa da bruxa e, depois de caminhar por algum tempo, finalmente avistaram a casa de seu pai. Entraram correndo e o abraçaram. O pai estava arrependido e, quando João e Maria souberam que a madrasta havia cansado daquela vida e ido embora, tiraram as pedras preciosas e as pérolas dos bolsos. Acabaram-se os dias de pobreza e todos viveram muito felizes. E assim termina a nossa historinha de hoje, João e Maria na versão da Dorma da Mônica. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já conheciam essa história? E aí? Gostaram da história, gente? Pois agora eu tenho um desafio para vocês. Nesse desafio, olha, o desafio do dia, vocês deverão reescrever um conto transformando o texto original em uma peça de teatro. Ou seja, vocês vão escolher um conto de fada e vão fazer a ensinação com os familiares aí de vocês. Pode fazer com o irmão, a mãe, o pai, a avó, o primo, o tio, o tio, com quem vocês quiserem aí da família de vocês. Para a escrita do texto teatral, sugerir uns um roteiro aqui que está descrito logo abaixo aqui, ó. Onde aconteceu? O cenário, o local de onde ocorreu a história. Quando aconteceu? Tempo, época, muitos anos atrás, certo dia, né? Vocês vão falar quando foi que aconteceu. Quem são os personagens? E aí vocês vão descrever esses personagens na história de vocês. Qual a história principal, né? O fato principal que aconteceu ali e qual o desfecho aí dessa história, certo? Vocês vão construir com base em um conto de fada uma peça teatral. Pode ter narrador? Pode ter narrador. Não quero, quero só com falas. Também pode fazer dessa forma. E depois que vocês fizerem essa peça, vocês vão filmar a encenação. Claro que não será vocês sozinhos, serão vocês e seus familiares. Algumas pessoas aí da família de vocês, tá? Vocês vão filmar, postar nas redes sociais e vão aí marcar a SEDUC, né? A Secretaria de Educação de Ferreira de Santana. E marcar também as escolas de vocês, tá? Quero ver a peça de vocês. Vou ver como ficam vocês aí como artistas, certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.